Como a gente havia falado, os BSCs são uma simplificação dos DMCs. E aí o alfabeto, tanto na entrada quanto na saída, é binário. E as probabilidades de transição, que basicamente podem ser representadas como a chance de eu fazer um erro entre o bit 1 transmitido e o bit 0 recebido e o 0 no 1, essa probabilidade é a mesma. Essa probabilidade de erro, então, por serem binários, vai impactar da mesma maneira na probabilidade de acertar um bit 1 e acertar um bit 0. Então aqui eu tenho 1 menos P como sendo a probabilidade de acerto e P como sendo a probabilidade de erro. E basta que eu informe esse valor de P, por exemplo, 0,1, para eu saber que o outro valor é 0,9. De tal maneira que os canais BSCs são bem simples nesse aspecto. Eles são totalmente denotados pela probabilidade P de erro. E aí se eu tenho, por exemplo, uma entrada com esses 4 bits 0,1,0 e essa saída 0,0,1, eu posso, já que ele não tem memória, eu posso decompor essa probabilidade condicional de receber toda essa sequência, dada a sequência de entrada U, nas probabilidades a cada instante de tempo, de eu chegar no receptor 0, dado que eu transmiti 0, chegar 0, dado que eu transmiti 1, e assim por diante. Então em vermelho, são os dois erros que aconteceram nessa transmissão. E aí esses dois erros são representados aqui por essas transições, como se isso aqui fosse uma máquina de estados. Então aqui eu fiz uma transição que houve um erro, eu transmiti 1 e chegou 0, e aqui eu transmiti 0 e chegou 1. Então, por exemplo, aqui no caso, eu tinha transmitido 1, mas chegou 0. E aí eu contabilizo essa parcela com P. O mesmo valor é quando eu transmiti o 0 e recebeu 1, também contabilizo com P. E aí multiplicando tudo fica 1 menos P ao quadrado e P ao quadrado. Então em geral, para um canal BSC, dado que eu transmiti N bits e eu tive M de macaco erros, então ficaria o expoente do P, que é o número de erros, seria M. E o expoente aqui do 1 menos P, que contabiliza o número de acertos, seria o número total de bits menos o número de erros. No caso aí é N menos M. Então é um cálculo rápido e bastante útil quando a gente está trabalhando com códigos.